Projeto de resolução nº 7, barra 2023, fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Jacareí para a legislatura 2025-2028. Autoria, vereadores Abner Rosa, Sônia Patas da Amizade e Paulinho do Esporte, mesa diretora do Legislativo. Artigo 1º. Artigo 3º. Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revolgo-se as disposições em contrário. Justificativa. O presente projeto de resolução tem por escopo atender as determinações legais e constitucionais vigentes que dizem respeito à obrigatoriedade da fixação do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Jacareí para a próxima legislatura dos anos de 2025 a 2028. Assim como a rima da dicção do artigo 29, inciso 6º, alínea D, da Constituição Federal, do artigo 28, inciso 20, da Lei Orgânica do Município de Jacareí e do artigo 20, inciso 4º, do Regimento Interno Legislativo, e considerando a relevância e o alto grau de responsabilidade atinentes à função desempenhada pela vereança, propomos a manutenção do valor de subsídio de modo a proporcionar ao agente político retribuição condizente para o exercício do seu mundo público. Cabe ainda o registro que o valor de subsídio pago aos senhores vereadores na atualidade vige desde 1º de março de 2015, quando se deu o último reajuste para recompor as perdas inflacionárias, inexistindo um aumento real. Assim, podemos dizer que tal remuneração permanece praticamente a mesma por 13 legislaturas, de modo que os cofres públicos não serão onerados por qualquer majoração. Feitas essas considerações, esperamos que o presente projeto mereça a aprovação dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos. Mesa diretora. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito a primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Justificando o voto, não é aumento de salário, como estão dizendo aqui, né? É só para manter aí, para que não tenha desgaste depois no futuro. Mas meu voto é... Porque a internet já viu, né? Já estão dizendo que nós estamos votando nosso salário, cada coisa, viu? Mas meu voto é favorável a manter. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Então, vou reforçar em cima do que você está falando, vereador Roninha. Não é aumento de salário para quem está em casa assistindo. Isso aqui é para manter o salário, que já está assim em três legislaturas. Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Voto é favorável. Como vota o vereador Dudi? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sazak? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Favorável. Discussão única do projeto de resolução número 7 de 2023. Autoria, vereadores Abner Rosa, Sônia Patas da Amizade, Paulinho do Esporte, mesa diretora do Legislativo, fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Jacarei para a legislatura 2025 a 2028. O projeto foi aprovado por unanimidade. Foram 12 votos favoráveis. Próximo projeto. O projeto de lei nº 80. barra 2022, de autoria da vereadora Maria Amélia, foi retirada a pedido da própria autora do projeto. Projeto de lei do Legislativo, PLLL nº 90, barra 2023. Declara de utilidade pública a Associação de Clubes de Futebol Amador de Jacarei. Autoria, vereador Paulinho do Esporte.